A semana foi de arte no Teatro do Sepio. Anualmente, o Sepio promove a apresentação de uma peça teatral com a participação dos alunos. Desta vez, com o título O Encontro Inesperado, o público e os alunos puderam refletir sobre o comportamento do ser humano. Igor interpretou o personagem Diego e afirma que não sentiu dificuldade em atuar. Eu sou acostumado tanto a ver pessoas que são como ele, então de tanto ver eu já peguei o jeito de fazer o personagem. E não se engane, hein? Mesmo tão jovenzinho, Igor já tem um currículo invejável. Eu já fui o Pedro, que inclusive a Helena também é uma dos personagens desse ano. Não sei se vocês estão lembrados. Depois eu fiz o Gato, o Samuti, e agora eu estou fazendo o Diego. Essa criançada está bem ligada em tudo o que acontece. E falam sobre os personagens que eles interpretam. A minha personagem, chamada Márger, é a secretária do Diego, que é uma pessoa que é muito de bem com a vida e é sempre humilhada pelo Diego por conta disso. Entendeu? Que ele é uma pessoa muito séria e ele não gosta desse tipo de coisa. Ela é muito boa, sabe? É muito engraçada e tal. Mas o problema é o Diego mesmo, que não permite ela ser o que ela é. Ele é uma pessoa gananciosa, ele só pensa nele. Para ele, tudo é dele. O mundo inteiro pertence a ele. E com o tempo, altos acontecimentos rolaram e ele mudou o jeito dele de pensar. Eu acho errado. Tipo, ninguém tem direito de maltratar ninguém. Ninguém tem direito de se achar melhor do que ninguém. Aqui estão desenvolvidos vários projetos durante o ano. Eles são cuidadosamente planejados, sempre baseados nas áreas pedagógica, social e nutrição. As propostas pedagógicas buscam promover a autonomia moral e intelectual de todos os alunos. Aqui nós tivemos uma amostra de alguns projetos, os de dança, hip hop e teatro. Mas são inúmeros outros, inúmeras outras atividades. E temos 600 crianças e jovens matriculados. Nós nos sentimos realizadas. Porque o CEPI, esse ano, completando 39 anos de atendimento às nossas crianças e adolescentes, tem assim, diversos projetos. E o teatro faz parte de um desses projetos que nós realizamos todos os anos. Então, é uma felicidade muito grande. Nós podemos olhar o palco, as crianças encenando. São 107 crianças e adolescentes. Um trabalho muito grande, né, Eva? E além do que, as crianças ficam muito felizes. Os olhinhos delas brilham de felicidade. Muitos apostam que esse trabalho se torne, em dia, uma companhia de teatro. Estamos acreditando, não é, prefeito? A companhia de teatro, CEPI... Não, não. Não é uma companhia de teatro, mas já parece, né? Gente, cada dia mais bonito, mais emocionante. Esse ano, eu notei que tinha um pouco mais de humor. Eu notava na plateia os risos, a alegria. Gente, é maravilhoso. Aberto ao público, sempre. A CEPI, que é uma entidade assistencial sem fins lucrativos, faz um trabalho maravilhoso. Para a cidade de Amparo, é orgulho ver. Quando, às vezes, acompanhando os diretores da CEPI em algum evento, alguma coisa, ou a dona Ana, ou o Júnior, ou a Priscila, ou a Cristiane, apontam. Jacó, tá vendo aquele moço ali? Ele foi nosso aluninho, lá da CEPI. Hoje é um empresário de sucesso, é um comerciante, é uma pessoa que teve um caminho bom na vida. Então, é orgulho para nós o trabalho que a CEPI faz na cidade de Amparo. Falando assim, dá até uma curiosidade de conferir, não é mesmo? A gente começa lá pelos bastidores. Os jovens atores se preparam na coxia para entrar no palco. Tudo pronto! Hora de entrar em cena! Ô, Geraldão, me responde uma pergunta. Pois não, doutor. Você gosta do que faz? Puxa vida! É o que eu mais gosto de fazer na vida. Como assim? O que tem de mais em vender sorvete? Nossa, doutor! Todos os dias vejo as pessoas sentirem o prazer de tomar um sorvete bem geladinho. Isso é muito bom! No verão, então? Não consigo ver nada de graça nisso. Doutor, vou lhe explicar melhor. É uma nova canção, rolando no vento Sinto a magia do amor, a palma da mão É verão, um sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, um sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar Triscila Beira deu o tom do musical Ela revela como foi feito esse trabalho com as crianças Essa música foi feita especialmente para a peça Com a letra falando sobre descobrir a criança que existe em você A alegria de viver Foi o Mário Moraes que fez a música Letra e Música Ele compôs especialmente para a peça Eu tive o prazer de cantá-la Fiquei muito feliz com uma música alegre para cima Com a ideia mesmo de que todo mundo cante junto Então eu fiquei muito feliz com a música É uma música muito alegre Felicidade que contagiou a todos, Priscila Música Ai, foi lindo, foi emocionante A gente, todo mundo precisa encontrar essa criança de novo, né? Ai, me emocionei em vários momentos Muito lindo, sensacional o trabalho que foi feito com as crianças É emocionante, até me emociono até em falar agora Que foi muito bonito mesmo Eu gostaria que o Francisco tivesse visto Mas a gente vai poder, quem sabe outras oportunidades ele vir aqui e ver novamente Ultra mega aprovado, a EBSP foi a primeira vez e amei O trabalho maravilhoso que eles fazem com as crianças É muito lindo de ver Maravilhoso, fantástico, como todo ano eles se superam Ah, eu gostei de tudo Ver o trabalho, o esforço das nossas crianças O apoio que nós recebemos dos pais, das famílias Porque são muitos ensaios E as famílias trazem as crianças à noite Apesar de morarem longe Para poder ensaiar E aí sai um espetáculo tão bonito como esse E como faz para participar desses projetos do CEPI As crianças, elas se candidatam no início do ano Para suas áreas de interesse Então aqueles que escolhem teatro e dança Já desde o início do ano Eles já estão envolvidos com o tema Porque a gente já tem o tema trabalhado desde o início do ano E realmente ao longo do ano Esses ensaios vão acontecendo, sendo aperfeiçoados Porque num determinado momento é preciso juntar tudo O que foi ensaiado separadamente Aí as coisas começam a tomar coco A gente começa a ver se realmente era o que a gente esperava E mais ou menos é essa a dinâmica A noite no castelo É mal assombrada Lá tem um fantasma que faz Se você perdeu a oportunidade de conferir os trabalhos dessa garotada Fique ligado no site do CEPI E boa diversão! Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida acordar Lá vai se ande destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Do dia novo em todos Música Legenda Adriana Zanotto